Então, ok, vamos fazer nossas formações aqui, estragar todas as minhas formações que eu upei bonitinho. Deixa eu estragar aqui. Ah, eu queria? Ah, a gente vai ter que fazer Team Shijin, Team Virgem, né? Porque o Shun também é um personagem de Virgem, né? E eu curo como aqui? Caramba, hein, esse time aqui tá OP. Não, vamos botar um cano então. Que todo mundo vai fazer isso rapidinho? Sem a última no 5 o Alonio não evoluir no primeiro turno? Cara, ele evolui se você jogar 3 ou 4 turnos adicionais, é muita coisa pra ele evoluir na roda da 1. Tipo, ele jogando 1 5 4 4. Que que é isso, tá no automático? É, meio que você esquece que ele vai evoluir na roda da 1. Tá na roda da 2 mesmo. Ó, vamos ver o que ele tá pensando em fazer. Ó, eu tenho um Shaka aqui, ó. E meu Shaka, ele é muito foda. Ele vai abafar o Odisseus, tá? E vai silenciar aqui o Asmita. Cara, é muito foda. É tão foda que o meu Shijima ainda passou na Speed. Então, vamos lá, tá aqui, ó. Eu deveria colocar a roca no Shijima, é isso que eu deveria colocar. Mas até que esse Shijima jogou bem aqui, né? Mesmo no alto, ele enfraqueceu meu fantasma. Acho que eu vou colocar roca no Shijima e tá de roca. Não, tá de mandar. Vou colocar roca nele. Ele vai ser o gerador de energia oficial. Quem que ataque passivamente aqui? Ninguém. Parabéns. Ninguém tá aqui pra fazer pra mim essa bosta. Só a Serafino. Deu o abafamento no... Não sei se ele abafou também. Mas tá muito estranho isso. Ah, vamos purificar. Vai ativar outro. Pô, vamos ver quanto que esse Shijima tá. Pô, o Shijima do cara, cara. Tá bem humilde. Ó, então... Ele pretende eliminar eu com o Kina a força. Pédio. Só pode. Aí, ó, cara. Olha só, olha só, véi. A sinergia do Arashiki com o Shijima, hein, velho. Nossa, Arashiki vai dar uns tapas bonitos na próxima. E eu vou ser congelado na próxima também. Mas vamos colocar o Shijima na próxima luta de... De Rock, hein. Que tá faltando energia nessa jossa aqui. E por ele ser muito rapidinho, ele vai ter que ficar... Sem ativar os portões mesmo, hein. Que é isso, mortal. Esse aqui é o time mais virgem que você vai ver no YouTube brasileiro. Falo no YouTube porque eu já vi que o Kax, né, como ele pegou... Kax, não, né, o... Qual que é o nome do cara, gente? Lá da Tailândia? O Areuso. O Areuso pegou o Asmita primeiro que eu. Ele fez o vídeo primeiro. Mas o meu brasileiro vai ser o primeiro que eu vi. Ó, então a gente vai silenciar aqui o Asmita de novo. Ah, velho, você congelou, cara. O Shun e o Arashiki. Que inferno. Era um ou outro. O Arashiki já vai falecer, né, infelizmente, pô. Vacilão demais. Ficar a Serafina no lugar do Shun também. Ó, então vamos lá. Vamos ativar os bloqueios aqui. A Serafina de novo vai jogar. Vamos ativar os seus aqui, ó. Ativei meu escudo. Olha, olha esse escudo, galera. Olha esse escudo do meu Asmita. É um escudo muito AP, velho. Eu acho que ele deve trancar as... 2.552k. Ah, pelo menos o Asmita do cara tá jogando bem, né, porque ele tá bloqueando agora o meu Cânon. Mas a gente vai contar só com... Bom, peraí, cara. Deixa eu jogar. Esse Shaka de Virgen tá gastando minhas energias tudo. Bom, bom, vou atacar aqui. Pô, de novo. Será que ele vai gerar energia? O que eu tô querendo ativar é esse cara aqui, cara. Ele gerou energia, né? Pô, ele gerou... Como assim ele gerou tanto de energia? Eu só quero que o meu Shun jogue. Ele deve ter colocado ali o... O ricochete, mas a gente vai contar com a sorte. Eu vou me colocar aqui na Seraphina. Pra ela parar com isso. Só purifiquei. Toma aí, tá bom. Cara, olha esse dano. Que dano é esse? O meu dano foi muito ruim, cara. Muito ruim. Por que que a Seraphina já tem que ficar ali, ó? Quase toda lotada também. Que play horrível. Beleza, tem um oito de energia aqui. Eu tenho que deixar as quatro pro meu Arai Chique. Ó, ok. O meu... Asmita, pelo menos ele vai servir pra fortalecer, né? O meu canon. Que tá com abafamento. Ali, ó, o mais o meu Asmita. Ele deu um monte de bloqueio de custo aqui, ó. Bloqueio de custo no Odisseus. No... No outro Asmita. Vamos parar aqui. De silenciar esse cara que o meu canon quer jogar. Pô, que dano é esse dessa Seraphina, cara? Seraphina monstro é essa? Pô, eu tenho que gastar três de energia mesmo? Gente, eu não causo dano em ninguém, né? Faleceram pelo sangramento. É, vou... Vamos... Mais uma, só que a gente vai mudar a build aqui pra roca agora. Vamos, Shura. A gente tem o Shura e tem o... O Arai Chique. Eu queria o Shura? Não, acabou o tempo, né? Ó, beleza. Ó, ele veio aí, ó. Ele veio aí, ó. Com... Um amigo de gelo. Ah, e o meu Asmita não purifica, né? Essa B.O. Ó, então vamos começar a gerar energia aqui, hein? Você gerou um de energia? Pra que ele vai gerar energia? Nem eu sei, também. O negócio aqui não tá fácil. Pô, sério que ele tá jogando primeiro. Ó, por enquanto a gente vai trabalhar no fortalecimento de dano. Pra ir em algum momento a gente começar a dar o estátua. Vamos lá no Asmita. Ó, no Money Gold. Conseguimos, conseguimos aplicar tudo ali no Money Gold. Delícia. Esse que eu tinha que dar esse inferno. Não, o Asmita mitou. Não é toda vez que ele tá mitando, não. Mas ele mitou na outra vez. Isso a gente não pode negar. Inclusive, eu não tô vendo nem ele purificando, né? Beleza. Só não congela o Shun. Isso aí, ó. Delícia. Só congelou o Shun. Vamos tirar aqui as poeirinhas do Money Gold. Beleza, girou o Roca. Deixa eu ver aqui. Ele não consegue usar a skill 2 dele. Ó, a skill 3 dele, né? Ele tá com abafamento. Vou ter que usar agora o abafamento. Tenta acertar o Money Gold e o... O Moçali. Pera aí. Agora vamos... Ah, eu gastei minhas energias, cara. É, deixa eu gastar minhas energias mesmo que eu não vou usar agora no... No Moçali, né? No Arash. Esse aqui, ó. Tá congelado. O Skip. O problema é que eu não tenho nem cura, né? Então, vamos tentar eliminar ele aqui. Cara, você cura o Asmita ou ele vai falecer, hein? Curou, beleza. Isso que é parça. Vamos só esconder por via das dúvidas. Ó, mais um shield aí pra ele. Ó, delícia também. E agora a gente vai na... Ah, vamos nele aqui mesmo? Porque não tem ninguém aqui, ó. Ó, abafamento, Money Gold e Camus. Aí você já pode falecer em paz. Ó, deu o abafamento... Cara, você é muito ruim, cara. Ah, isso é muito triste. Ai, só não congela. O Kan... O... O Shura ali tá com cinco selos. Nossa, o que gladio. Vou achar o dano disso, cara. Agora é a hora da Kala. Aí ó, isso aí que é a Kala. É isso aí que é a Kala. Kala a Kala do Kala. Ó, vou eliminar esse Kamos também, ó. Isso aí. O problema aqui é que o Moshu não vai tancar, né, velho? Se ele tancasse... Poxa, que custava você tancar, velho? Com certeza não ia vencer na próxima rodada por causa daquela cura. Mas isso foi o mais próximo de uma vitória que o time, o Virgem, teve e parei de jogar. Nossa senhora, só luta paia. Pai, mas deu pra ver que o Araxique ainda... Dá pra brincar ainda, hein. Dá pra colocar ele no meta. Música 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 Música